Estamos aqui em Londrina, interior do Paraná, para poder acompanhar o time da casa Londrina versus o Guarani, o Campeonato Brasileiro da Série B, mais uma aventura fora do estado. Então, cara, já peço aí sua curtida, seu compartilhamento, depois deixa aqui seus comentários e não deixe de se inscrever no canal. Uma atuação ruim, esse grupo sempre respondeu de uma maneira muito boa no jogo seguinte, foge um pouco aquilo do nosso controle. Insertar os milionários para voltar a funcionar de maneira prefeita. Estou aqui com o bugrino Arthur, nós viemos fazer uma entrevista aqui com a diretoria do Bugri e encontramos esse torcedor aqui no saguão do Hotel Bourbon, em Londrina, aguardando aí o time. E aí, Arthur, conta um pouquinho para a gente de onde você veio, cara? Curiosidades aí, bugrino aí, fanático? Pô, eu sou lá de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Meu padrinho, que é de Campinas, ele mora em São Paulo, né? No começo, meu pai era santista e minha mãe flamenguista. No começo eu torcia para esses times assim, só que eu nunca gostei muito, nunca gostei de ver os jogos. Só que daí, meu padrinho começou a me falar do Guarani, das conquistas de 78, de 81, e daí eu comecei a pegar para ver os jogos. Daí eu comecei a gostar bastante, comecei a acompanhar os jogos ao vivo que tinha, não ao vivo, mas sim pela televisão. E daí eu falei, pô, quero ver um jogo no brinco. Daí eu moro lá em Mogi, né? Fui de metrô até São Paulo, peguei um ônibus, fui para o meu primeiro jogo no brinco. Uma vitória inesquecível. Eu lembro até hoje, assim, os gols que tiveram, foi muito legal o jogo. E daí eu falei, pô, vou virar bugrino. Daí meu padrinho, eu comecei a assistir os jogos com meu padrinho, ver lá, acompanhar o time, ajudar o time. Daí agora eu estou aqui hoje em Londrina, peguei um ônibus lá de São Paulo também, vim ficar aqui com meus avós aqui em Londrina, ver o jogo, né, prestar vitória para o Guarani subir e para a Série A que a gente está precisando, que faz 13 anos que não sobe, mas esse ano eu confio. Boa, e você tem quantos anos, cara? Eu tenho 15 anos. 15 anos, então você é bugrino desde que ano? É, eu acho que como eu comecei a ver, como eu comecei a acompanhar, acho que foi em 2018, quando o Guarani ganhou o Campeonato Paulista 2, cara, foi muito legal esse ano. Pô, então você era bem novão, cara, aí morando em Mogi, Mogi das Cruzes, hein, na Grande São Paulo, e você faz toda essa caminhada, vai para Campinas, pega o ônibus da Londrina, então a expectativa sua está lá alta. Está alta, tem que ganhar esse jogo, só bora. Estamos aqui com a Fernanda e com o Marcos Paulo, no hotel que o Guarani está hospedado, e eu quero perguntar para vocês, o que vocês estão fazendo aqui em Londrina? Cara, é muito amor pelo Guarani, ultrapassa barreira, distância, é puro amor, a gente acredita, se a gente está aqui é porque a gente acredita no time, e a gente quer que os jogadores também acreditem. E aí, Marcos? Eu acredito no acesso, por isso eu vim para a Londrina, é hoje, estamos juntos, vamos sair com a vitória daqui. Hoje é o dia de mudar a chavinha, virar a chavinha, o mau acesso, bora pro grão! Vamos subir por grão! Ê... Ê... Vamo subir bugre Vamo subir bugre Vamos subir bugre Ê... 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 Vamo der aqui nóis Vamo de Ogó ó... Bugrão caralhé Tamo indo ó... Vamo bugrão porra Vamos subir, bugre Aí, Bruno José, é nóis Bugrão, caralho Bruno Mendes Não é mole, não Mendes, calou o chiqueirão Não é mole, não O Bruno Mendes, calou o chiqueirão Vamos subir, bugre Vamos zaqueir É nóis, Mike Vamos, Barbosa, fazer aquele gol de longe É nóis Vamos, vamos, vamos Guarani, é hoje, vitória Bugrão, pô Que louco isso aí, mano Se for, se for o senhor, tá ficando rico, Jair Se for, se for, se for, tá ficando rico, Jair For, começa a gerar Ah, a gente tira pra lá, não Pessoal, tô vendo minha diária, só queria que atender os seis Aqui é o banheiro Do visitante Bora, bora, bora Estádio do café Vazio Falta uma hora para o jogo Vazio, vazio, vazio Bora pro grão Vou ganhar hoje em 2 a 0 pro grão Um mau acesso É isso aí, vamos Vazio, vazio Vazio, vazio Vazio, vazio Vazio, vazio Vazio, vazio Avante, avante meu fúria, que nós livramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, é Guarani! Oh, 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 fúria! Vamos, 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 fúria! Vamos jogar para ganhar! Vamos, 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 fúria! Eu sou da Fúria, para sempre vou te chamar. E vamos, aê! Vai Gordinho! Oh...o...o...o...olê ôley ôley Dá-lê bugre, dá-lê bugre, sou bugrino até morrer Olê, 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 olê Dá-lê bugre, dá-lê bugre, sou bugrino até morrer Que nós lembramos por ti, na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarani, é Guarani, é Guarani Aê, caralho Não valeu, já era, é nóis, na fita ainda Puta que pariu, velho Vamos porra Aê, é nóis, caralho Pura, pucão Pura, pucão, cacho, fica estranha, caralho Pura, pucão Pega bem pegadinha Os caras cobraram 120 reais Da torcida do Guarani Fizeram promoção pra eles Está de vazio 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 Pelo amor de deus Tô aqui ó Com o Cossiello Em Londrina E aí Cossiello Tudo bom com vocês? É nóis, tá torcendo pro Bugrão hoje Tamo junto, tamo junto É nóis, Bugrão é o Vamos ganhar Ah é aí, Cossiello da Chopin Ah é aí, Cossiello da Chopin Vamos lá, barulho de pôra Vamos ver essa pôra Essa é boa Oh, Bugrão é o 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 Vamos, vamos Bora, bora, bora Guda Bora, bora, bora Bugrão é o Bugrão é o Bugrão é o O Grão 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 é o Meu Deus, tá difícil demais, cara Nesse jogo aqui, o Guarani não dá um chute a voo, esse time é rebaixado aqui do Londrina. O Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani. O Guarani, o Guarani. Meu Deus, não faz uma jogada certa. O Guarani, o Guarani, o Guarani. O Guarani, o Guarani, o Guarani. O Guarani, o Guarani. O Guarani, o Guarani, o Guarani. O Guarani, o Guarani. Não é mole não, o Gaúcho é do Guarani. E o Gaúcho? É nossa? Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Ah, não! Vai, caralho! Vai, caralho! Vira da puta! Vai, cara! Vira da puta! Minha filha, filha da puta! Meu Diego, filha da puta! Filha da puta 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 É isso aí galera Fim de aventura em Londrina 0x0 Londrina e Guarani E agora ficou muito difícil o acesso Vamos depender muito aí dos demais adversários Porque da própria força do Guarani Porque da própria força do Guarani está muito difícil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.